Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco. É, pessoal, terça-feira com muitas notícias do Vascão. Ricardo Sapinto, mais uma vez, mantido aí no cargo. Ele já tinha até uma sobra de um velho conhecido treinador do Vasco, que já passou pelo Vasco. Caso o Ricardo Sapinto seja demitido, já podemos ter aí um possível nome que poderá assumir o Vasco. Vamos falar também aqui de jogadores que ficará de fora da partida do Vasco contra o Santos, hein? Desfalques aí seríssimos para o Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer. Só clicar aí embaixo e não inscreva-se, amigo. Falta muito pouco para a gente chegar a 130 mil inscritos. Compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. Dá essa força aí. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias e informações do nosso Vasco. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Santos aí no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, terá alguns desfalques aí sérios para essa partida, né? Jogadores em tese titulares da equipe do Vasco. O Vasco não contará com o meio campo Leonardo Gil, também aí o atacante Tales Magno e também o lateral esquerdo Neto Borges. Todos eles estão suspensos aí pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam o Vasco nessa partida aí importantíssima contra o Santos, né? O Vasco está na luta aí para não ser rebaixado. A luta contra o rebaixamento, a luta incessante do Vasco, né, pessoal? Que com certeza vai até o final do Campeonato Brasileiro, até a última rodada, para o Vasco tentar se salvar aí e não cair para a segundona. O Vasco para essa partida pode ter um reforço, mas não para o nosso time, e sim o jogador do Santos que pode ficar de fora. O Marinho está praticamente fora dessa partida aí devido a um julgamento no STJD. Provavelmente ele não deverá entrar em campo nesse jogo aí. Uma marcação a menos para os jogadores do Vasco aí, né, porque a marcação do Vasco é muito fraca, né, meu amigo? E o Marinho, com certeza, iria deitar ali em cima do Leandro Castanho, porque não é mais jogador de futebol, é um zagueiro aposentado jogando com a camisa de um gigante no futebol brasileiro. Na minha opinião, o Vasco não é favorito para vencer o Santos, mesmo jogando em São Januário, porque o péssimo retrospecto do Vasco em São Januário mostra cada vez mais que o Vasco não tem mais a capacidade de vencer jogando nossos domínios. E, principalmente, sem o apoio do torcedor, o Vasco não consegue vencer seus jogos dentro de casa. E, provavelmente, vai ter muitas dificuldades nesse jogo contra o Santos. Vai ser um jogo dificílimo para o Vasco, amigo. Com certeza, o Vasco, mais uma vez, eu repito, não é favorito. O Santos, que enfrentou o Flamengo, era um time todo remendado, um time todo reserva, jogadores de juniores, por isso que tomou uma goleada. O time titular do Santos está se preparando para enfrentar o Grêmio no meio da semana pela Copa Libertadores. Com certeza, se o Santos tiver um resultado não favorável nesse jogo contra o Grêmio, colocará seu time em toda disposição, exceto o Marinho, para enfrentar o Vasco. Mesmo assim, o Santos é favorito, mesmo sem o seu principal jogador. O Vasco está numa péssima fase. Jogadores não conseguem entender absolutamente nada do que pede o técnico português Ricardo Sapinto. E os efeitos a gente está vendo dentro de campo. E também tem a questão política do Vasco, que, na minha opinião, isso não é desculpa. O jogador está lá dentro de campo. Até o momento, ele tem contrato com o Vasco, ele tem que honrar a camisa do Vasco, independente de quem for o presidente eleito de política do clube. Cara, isso não tem nada a ver. O jogador tem que entrar dentro de campo e jogar. O time está caindo para a segunda divisão e os caras parecem que estão fazendo corpo mole. A gente está vendo um time totalmente espaçado dentro de campo, um time sem organização, um bando realmente jogando bola e sem comando. Porque o Ricardo Sapinto, certamente, não tem comando dessa equipe. Os jogadores não entendem absolutamente nada do que passa o técnico português a eles. Ele inventou aquele esquema de três zagueiros que, infelizmente, não deu certo. O Vasco tomou goleadas atrás de goleadas e eliminação na Copa Sul-Americana. E agora segue no Campeonato Brasileiro a três pontos de sair da zona do rebaixamento. Muito fraca a campanha do Vasco nessa temporada. Com certeza, para esse jogo contra o Santos, vamos ter muito trabalho. Até porque os substitutos desses jogadores que estarão fora deverão ser e provavelmente o Vinícius deverá ser mantido no time titular, porque eu colocaria o Tales Magno mesmo em péssima fase de titular no lugar do Vinícius, porque o Vinícius também não é jogador de futebol e também outros jogadores deverão entrar. O Henrique, por exemplo, será titular no lugar do Neto Borja. Haja coração, meu amigo. E no meu campo, deverá ser formado pelo Marco Júnior e o Andrei. O Marco Júnior mantido, mas no lugar do Léo Gil e o Andrei de volta à equipe, ao time titular. O Vasco perde em qualidade, mas infelizmente a gente tem um elenco fraquíssimo, né? Eu já falei muitas vezes aqui nos nossos vídeos que o Vasco deveria recorrer à base para tentar salvar o time. O Vasco foi campeão carioca aí no sub-20. Então, com certeza, tem muitos bons jogadores na base que poderiam subir para o profissional do Vasco e ajudar a nossa equipe nessa reta final. Porque, velho, o banco de reservas do Vasco é uma negação. O treinador olha para o banco, não tem o que colocar. Aí, como o treinador é fraco, a única opção que ele vai colocar é o Ribamar, meu amigo. Aí fica difícil, né? Fica bem complicado, na minha opinião. Tem que subir os garotos da base aí, os melhores, com certeza, os melhores e colocar no time principal do Vasco. Eu tenho absoluta certeza que um volante da base do Vasco, com certeza, joga mais do que o Marco Júnior. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação do técnico português Ricardo Sapinto, né? Ele está balançando e muito no cargo do Vasco a ponto de ser demitido, mas ele é bancado pelo seu José Luiz Moreira, que ama Portugal e ama os portugueses, né? E vem bancando aí a permanência do técnico Ricardo Sapinto com aproveitamento, meu amigo, de lanterna. O aproveitamento do técnico Ricardo Sapinto à frente do Vasco é um pouco mais de 25%, pior do que os dois lanternas da competição, Botafogo e Goiás, né? Que tem um pouquinho a mais de 26% de aproveitamento. É pif a campanha aí do técnico português à frente do Vasco, né? Com certeza, após a demissão do Ramon, o Vasco escolheu muito, mas muito mal o seu treinador, não pesquisou direito como que era o treinador, se ele conseguiria fazer esse time jogar realmente, como que eram as características, somente contratou para contratar, só porque o cara era português, quis imitar o rival Flamengo, querendo trazer treinador português para dirigir o Vasco. Não deu certo, meu amigo, não deu certo. Tudo que é imitação, não dá certo, Campello. Não tem como você querer trazer um técnico desconhecido, um técnico que não é famoso, não tem credibilidade nem mesmo no seu país, ainda mais vim trazer para treinar o Vasco, um time limitadíssimo, com um time caindo para a segunda divisão, já estava em queda antes do Ramon ser demitido e com certeza o senhor traz um técnico desse que precisa de adaptação, precisa conhecer jogadores. É bem complicado, cara. Aí sim, é pedir para enterrar o Vasco de vez. Você ao contratar o Ricardo Sapinto, você cavou a cova do Vasco e o Vasco se encontra nessa situação deplorável que a gente está vendo hoje. Na 17ª colocação, a 3 pontos saiu da zona do rebaixamento com um péssimo aproveitamento do técnico português, somente duas vitórias em 13 partidas. Um aproveitamento ridículo, péssimo, de um pouquinho a mais de 25%. É isso que o senhor quer para o Vasco? É sim que o senhor quer o Vasco, com o Alexandre Campello. O senhor é o presidente. E cadê que o senhor está aí para o Vasco? Você não está nem aí, está lá em Portugal resolvendo questões de ex-jogador do Vasco. Bem complicada a nossa situação e o futebol aqui do Vasco fica bem complicado. A gente não sabe qual será o futuro do Vasco porque parece que eles vão manter o Ricardo Sapinto até o Vasco ser rebaixado no final de fevereiro e entregar o Vasco todo arrebentado para o próximo presidente porque eles devem estar achando que vai ser o Levesciana. Vamos fazer igual o Eurico fez. Vamos entregar o Vasco todo arrebentado na 2ª divisão para eles se lascarem para tentar salvar o Vasco. Bem complicado. A gente sabe como é a política do Vasco. Leva a pessoa a fazer coisas inimagináveis como a gente está vendo nesse ano mais uma vez e eu não duvido nada do Campeiro deixar o Vasco todo arrebentado sim para o Levesciano já que eles tiveram rusgas na última eleição do dia 7 de novembro. Mas a questão do Vasco aí na parte dentro de campo ela é horrorosa. Não dá para sustentar mais esse treinador. Tem que mandar ele embora. Ricardo Sapinto já teria a sombra aí do técnico ex-técnico do Vasco Zé Ricardo. Pessoal, ele seria o técnico favorito assumir caso o Ricardo Sapinto seja demitido. Só que no momento o técnico português foi mantido mais uma vez bancado pelo seu Zé Dutates para ficar no Vasco. E vamos ver como que vai ser a postura do Vasco no jogo contra o Santos. Com certeza se o Vasco perder não é possível que eles vão manter esse treinador por mais uma rodada porque não dá. Como eu falei se eles manter o Ricardo Sapinto à frente do Vasco é porque realmente eles querem rebaixar o Vasco para a segunda divisão e deixar o Vasco arrebentado para o novo presidente assumir o Vasco todo destruído na Série B. E deixem nos comentários o que você acha desse nome do Zé Ricardo se você acha que seria um nome interessante para substituir o técnico Ricardo Sapinto. Eu particularmente gostaria de ver o Luxemburgo já falei isso aqui inúmeras vezes mas o Luxemburgo infelizmente está com Covid-19 internado e pela segunda vez contraiu esse vírus maldito e desejamos boa recuperação ao técnico Vanderlei Luxemburgo que ele saia dessa. Bom pessoal é isso aí muito obrigado a todos vocês deixa o like se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as informações do nosso Vascão. É isso aí pessoal forte abraço saudação vai se cair na todos e tamo junto.